Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 7 de março. E a gente começa esta edição falando ao vivo com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre a agenda de hoje do presidente Michel Temer. Olá Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Pois é, Thaisa, o presidente Michel Temer tem uma agenda intensa nesta quarta-feira. Às 10 horas da manhã, ele recebe aqui no Palácio do Planalto Márcio Lopes de Freitas, que é presidente do sistema OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil. Ele vai estar acompanhado de presidentes de cooperativas de todo o país. Às 11h30, a reunião será com prefeitos das capitais. A exemplo do que ocorreu na semana passada, quando o presidente Michel Temer recebeu aqui no Palácio do Planalto governadores de todo o país, a pauta desta quarta-feira com os prefeitos também será sobre segurança pública. Na semana passada, o governo anunciou uma linha de financiamento do BNDES no valor de R$ 42 bilhões para os governadores financiarem projetos de segurança pública. Bem, na parte da tarde, às 16h30, o presidente participa de uma cerimônia, também aqui no Palácio do Planalto, que é a entrega de insígnias da Ordem Nacional do Mérito em memória à professora Helei de Abreu Silva Batista. E também a cerimônia de imposição de insígnias da Ordem Nacional do Mérito Educativo. Relembrando que a professora Helei de Abreu Silva Batista morreu no ano passado ao tentar salvar crianças de uma creche em Janaúba, Minas Gerais, quando o vigia da escola jogou combustível nas crianças e ateou fogo. Continuando ainda com a agenda do presidente Michel Temer, às 7h da noite, ele participa da abertura do Seminário Internacional AGU 25 Anos Segurança Jurídica para o Brasil. Esse evento vai ser no Teatro Pedro Calmon, que fica no Quartel General do Exército, no setor militar urbano, aqui em Brasília. O evento marca os 25 anos de criação da Advocacia-Geral da União. Thaisa, com você. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Boa quarta-feira para você. O Senado Federal promoveu um grande debate sobre segurança pública, com a participação de ministros e representantes da sociedade civil. A criação de um ministério para resolver a crise na área foi um dos destaques. A criação do novo Ministério da Segurança Pública esteve no centro dos debates, na sessão do Senado sobre combate à violência. Na abertura dos trabalhos, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional disse que o crime organizado é hoje a grande ameaça à sociedade brasileira. E, segundo ele, a nova pasta aumenta a capacidade do poder público e facilita a cooperação entre estados e com países vizinhos. Vem atender necessidades decorrentes da amplitude das organizações criminosas, seja por terem se nacionalizado, mais ainda por terem se internacionalizado. Transbordam competências dos estados, dos entes federados e passam a invadir áreas que são competências da União. Representantes da sociedade civil e especialistas também se manifestaram. Este pesquisador reconheceu a necessidade da criação do novo ministério para ampliar a coordenação na área. O grande desafio desse ministério é estabelecer um planejamento estratégico com avaliações permanentes de desempenho, de modo a pensar a segurança no patamar de um plano com enraizamento em diferentes setores da vida social, considerando a segurança tão importante como a questão de economia, saúde e educação. Para o ministro interino da Defesa, a segurança pública é uma urgência nacional. Segundo ele, as Forças Armadas estão preparadas para agir na garantia da lei e da ordem. Reunir esforço, reúna as pessoas que estão ali juntas para poder trabalharem. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, coloca essa gente para se entender, para trocar informações, para juntar esforço. O ministro do recém-criado Ministério da Segurança Pública, Raul Jungmann, lembrou que tem se reunido com governadores e vai se encontrar com prefeitos de capitais para discutir ações integradas na área. Segundo ele, é necessário o apoio de toda a sociedade no combate ao crime organizado. Jungmann traçou um histórico da evolução da violência no país e disse que a crise na área ameaça a democracia e toda a sociedade, mas especialmente os moradores de regiões dominadas por organizações criminosas, pelo tráfico e por milícias. Uma população indefesa, uma população encurralada, uma população sem ter ninguém por ela, uma população que vive hoje nas periferias encurralada e encarcerada dentro das suas próprias casas, é uma população que é refém, é uma população que é indefesa, sobretudo, a propostas populistas, a propostas regressivas, autoritárias. E a Câmara dos Deputados repassou 230 milhões de reais para o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Desse valor, 200 milhões vem do próprio orçamento da Câmara e 30 milhões foram deslocados da folha de pagamento dos servidores da casa. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, informou que a verba será usada para combater as drogas e a violência contra a mulher. E a Segurança Pública também foi tema de um evento realizado em São Paulo nesta terça-feira. O ministro Raul Jungmann participou e disse que o principal desafio da pasta é a universalização do direito à segurança. Além disso, citou grandes linhas de atuação para que essa meta possa ser alcançada, como a valorização dos policiais, a coordenação entre as polícias e efetivação de um sistema de comunicação integrado entre elas. Para o ministro, esse é um desafio de toda a sociedade brasileira. Nós vamos iniciar, como disse agora, pelos prefeitos, tivemos os governadores anteriormente na semana passada, vamos chamar a comunidade e a sociedade a participar, vamos chamar o PIB brasileiro para ter uma ação empresarial pela segurança, vamos chamar as igrejas, vamos chamar os sindicatos, os partidos, porque essa é uma luta de todos. Para fazer a fonte secar, a fonte do crime, a fonte da violência, todos nós temos que estar juntos, em defesa de valores, em defesa da vida. Após o evento, em conversa com os jornalistas, o ministro também falou sobre a necessidade de uma revisão no sistema carcerário brasileiro. Nós temos que discutir uma política em que não entre nada que não seja devidamente autorizado nos presídios e penitenciários e não saia a informação para o crime que está na rua. Eu tenho defendido a necessidade de que se construam parlatórios e todo e qualquer contato daquele que está preso seja registrado. Como vocês já viram em filmes, quer dizer, você tem um vidro, você tem um telefone e tudo aquilo que é conversado é registrado. Se houver necessidade, requisita-se ao juiz aquelas informações, que é uma maneira que você tem também de acabar com esse fluxo de informação para dentro e para fora. Mas isso, evidentemente, que dependerá de um acordo a ser feito e também de uma normatização a ser realizada para que a gente possa definitivamente romper os laços entre o comando do crime que está dentro do sistema prisional e aqueles que estão na rua aterrorizando o povo. A Receita Federal libera amanhã, a partir das 9 horas, a consulta de mais um lote residual de restituições do Imposto de Renda. Desta vez, foram incluídas declarações de 2008 a 2017 que deixaram a malha fina. O crédito bancário será realizado no dia 15 de março. A consulta poderá ser feita por meio do site da Receita Federal ou no Receita Fone, no número 146. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto